Pois é né, hoje mais cedo a gente fez um vídeo aqui falando dos vazamentos do Elder Ring, né, tinha vazado um pedaço de um trailer e conforme o dia foi rolando, eu postei lá no Twitter, inclusive eu pedi pra galera me seguir lá, postei no Instagram também, vou deixar as redes sociais aí inclusive, tá, porque nas redes sociais tá lá os trailers e nesses trailers vazados, como o dia foi passando, foram saindo mais trechos, um trecho de 30 segundos, depois um outro trecho de 30 e poucos segundos, o que deu um trailer um pouquinho mais de um minuto aí, mostrando boas informações sobre o jogo e do que mais ou menos, o jogo pode vir a ser, e eu decidi fazer um outro vídeo, porque tivemos várias informações e as novas a respeito do próprio trailer que tá saindo e vazando aí, então vamos comentar disso aqui né, novamente mais um videozinho de Elder Ring aí, porque é bom demais né, porque a gente tava muito ansioso por isso, e a gente recebeu por vazamento com imagens em resolução de 10p, porque a resolução é horrível, então antes de começar o vídeo seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, senta aqui do lado, e vambora pro vídeo. Bem, antes da gente começar o vídeo, eu preciso falar pra vocês assistirem o trailer, porque eu não vou poder mostrar ele aqui nesse vídeo, então eu postei lá no Twitter ou no Instagram, você escolhe, vai lá embaixo aqui na descrição, me segue lá se quiser também pra ajudar, e vai tá lá os trailers vazados, e vou organizar também certinho no Instagram pra vocês verem, tá, e aí vocês assistem esse vídeo, porque é o corrisco né, da Bandai, como são vazamentos, eles removeram esse vídeo, e aí eu vou tomar strike, vou me prejudicar, então não posso mostrar, eu pensei em mostrar screenshots, mas eu não sei se nem isso eu posso, eu tenho medo, então não vou nem mostrar screenshots, eu vou falando aqui, e vocês vão ter já assistido o trailer, vocês vão estar mentalizados aí, beleza? Então, vamos lá. O que foi mostrado agora, na mais parte do trailer vazada, foi um estilo artístico bem da From Software, tem tipo dois gigantões ali, puxando uma carreta, sei lá que é aquilo ali, tem dragões novamente sendo mostrado, dragão indo grandão em direção, pousando, a gente consegue ver uma arquitetura bem estilo dos próprios castelos da From Software também, que é mostrado ali, mostrando um pouco a landscape do jogo. O trailer também mostra armaduras, e as armaduras estão muito estilo, as armaduras de Dark Souls, armaduras medievais, tem uma armadura que é provavelmente algum estilo de personagem que usa destreza, por exemplo, que meio que tampa o rosto, parece que tem armadura do Prince of Persia, tem umas armaduras mais de mago, uma das coisas que me chamam muita atenção é que existe um chapéu de mago grandão, estilo igualzinho mesmo, do Big Hat Logan de Dark Souls, e outra coisa que chama atenção são as magias, coisas que são mostradas, duas vezes no jogo, e essas magias são simplesmente magias de Dark Souls, e isso é um do principal motivo do que o jogo é muito Souls na sua essência. A gente sabe que a From Software, ela faz isso, né, ela puxa coisas que tem nos outros jogos Souls, às vezes para alguns seus jogos, Demon's Souls e Dark Souls tem uma cacetada de elementos e itens que vieram desse jogo, sabe, então ela decidiu fazer isso em Elder Ring também, e tem. E uma das coisas que a gente vê no trailer é a magia Homison Mass, que são várias bolinhas que ficam ao redor do personagem, e quando o inimigo se aproxima, ela ataca, e tem exatamente isso no trailer, com o mesmo som, basicamente o mesmo moveset, então eles reaproveitaram, entre aspas, muito dos quesitos de magia pelo visto de Dark Souls, talvez vamos ter sets clássicos da franquia de volta aí, e obviamente a gente vê muita coisa nova no trailer em questão de armadura, mas vai ser um jogo bem sucessor de Dark Souls. Seguindo um outro trecho de trailer que saiu, ele mostra um pouco mais da arquitetura do jogo, mas ele mostra um elemento também que vai estar presente no jogo, que é o Stealth. Sekiro abordou o Stealth de uma forma legal, e aqui eles também adicionaram este elemento. Então, a gente consegue ver um personagem indo ali e atacando, derrotando o outro de forma agachada, né, a gente vai falar um pouquinho do Stealth mais pra frente, e a gente vê que vai ter também este elemento, provavelmente também de acordo com alguns vazamentos no passado, falava que ia ter nado, algo que eu acredito também que vão adicionar no Sekiro tinha, então eu acho que eles aproveitaram muita coisa do Sekiro também, pra criar meio que uma obra final, eu poderia dizer. E também, né, no outro trecho de trailer vazado, mostra o personagem usando uma magia, que ele sumona uma espada de energia e ataca, muito também parecido com a magia que já tem, só que o moveset aqui é um pouco diferente, e se eu não me engano ela é maior a espada, dá pra ver um pouquinho mais detalhado com aquela qualidade não muito boa, né, a luta de alguns chefes, você vê que tem chefes que realmente relembram aqueles movesets de Dark Souls, atacando assim de cima, dando aquela estourada no chão, épica e tal, Então, realmente, isso aqui tá muito Dark Souls, tá? O trailer anima bastante, eu quero ver logo uma versão dele Full HD, sabe, porque, não sei porque todo vazamento tem que ter uma qualidade horrível, eu não sei porque, mas a qualidade por enquanto está assim. E bem, no passado a gente teve alguns vazamentos falando sobre algumas coisas, né, sobre o jogo em si, falando um pouco mais do cavalo no mundo aberto, algo que a gente viu nesse trailer, tem cavalo, então a movimentação vai ter, movimentação no mapa que, pelo visto, é amplo, a cavalo, e ao mesmo tempo, né, quando você tá no cavalo, você vai ter combate no cavalo, porque isso foi mostrado no trailer também, não sei se vai ser um combate mais simples, se vai ser um combate funcional, ou se é algo apenas pra despistar alguns inimigos, não sei se, por exemplo, você vai conseguir lutar com o chefe em cima de um cavalo, eu acredito que não, a não ser que surjam desafios disso, né. Nesse vazamento fala também sobre algumas mecânicas de Sekiro no jogo, algo que eu tô começando a acreditar mais, porque teve o stealth aí mostrado, e tem a mecânica de braço, né, que eu vi no vazamento falando que, até no trailer, no teaser inicial de Eldering, aquele que foi exibido pra todo mundo, você vê o personagem tirando o braço, é, estão falando que vai ter uma mecânica parecida com isso, você pegar braços de chefes que você vai poder usar em forma de magia, que vai despertar coisas novas, mas eu acredito que possa ter realmente isso, né, depois desses vazamentos aí, quase acertando muita coisa, e, em geral, né, o jogo vai ser como? Como é a minha visão de Eldering a partir desse trailer, né? Basicamente, eu poderia dizer que o Sekiro, ele foi uma experiência da From Software pra testar elementos que eles queriam colocar em Eldering, essa é a impressão que eu tive com o Sekiro, né, eles fizeram um jogo muito bom, foi muito bem recebido, pra falar a verdade, eu nem sei se a From Software imaginava que o Sekiro ia ser tão recebido e receber até um jogo do ano, mas o Sekiro funciona muito bem, a mecânica dele de você mesclar stealth com combate, nem sendo 100% stealth, funciona muito bem, e agora eu vi que eles viram com essa mecânica, eles conseguiram fazer essa mecânica do stealth, né, funcionar, e que eles decidiram trazer agora aqui pro Eldering, algo que, tipo, se for o jogo que a gente tá imaginando, um RPGzão e tal, esta mecânica de stealth vai ser limitado mais a alguns tipos de builds, eu acredito, né, você vai ter builds mais furtivas, você vai poder ter, como é um RPG maior, você vai poder ter várias builds, no Sekiro era só um jogo de ação que você não tinha muita variante, né, suas habilidades, aqui agora você vai poder ter abordagens diferentes, né, como você consegue ver magos no trailer, você consegue ver personagens usando machadões, você consegue ver o stealth, então eu acredito que isso vai ser parte de builds, vão ter armas, inclusive, que são boas, que tem um dano maior, por exemplo, que se você atacar inimigos furtivos, é algo que eu acho que é quase certo a gente ver no jogo, né, e o que a gente consegue ver é que o Eldering é realmente um projeto ambicioso da From, ela pegou elementos dos jogos que ela já sabe fazer, como Dark Souls, né, e pegou elementos que ela treinou para fazer, como foi o Sekiro, tudo bem que ela já tinha feito stealth antes, né, no caso do Tenshu, mas trazendo algo para a geração atual, assim, muito mais polido, ela ainda não tinha uma experiência muito grande nisso, então trouxe para cá e ela decidiu pegar e mesclar um produto final, adicionando um elemento de mundo aberto e adicionando uma narrativa totalmente nova do George R. R. Martin, né, do criador de Game of Thrones. Então, esse é um produto que eu vejo que é quase um produto definitivo que a From Software quer fazer, e eu espero que ela consiga fazer isso com maestria, ela quer unir elementos que ela conseguiu abordar nos seus jogos e colocar aqui. Então, o Eldering, eu vejo assim, a From Software quer fazer mais jogos Souls, só que ela não quer ficar lançando Dark Souls 4, 5, por exemplo, e, por exemplo, no Dark Souls 4, ela pegar e transformar o jogo em um mundo aberto, fazendo o jogo destoar totalmente do que era Dark Souls. Então, a ideia dela é pegar, lançar essa nova franquia, esse novo jogo, Eldering, fazer o que ela pode fazer, colocando esse mundo aberto, esse modo de exploração, tem gente falando que vão ter áreas que você vai desbloqueando aos poucos, não sei se isso vai seguir uma sequência meio Metroidvania, não sei, mas esse é um projeto ambicioso realmente, como o Phil Spencer falou, o projeto mais ambicioso da From Software, porque ela mescla elementos arriscados, né, mundo aberto tendem a ser um pouco arriscado, porque mundo aberto você tem que saber fazer, que se você fizer um mundo aberto vazio, ele fica um mundo aberto ruim. E aí a From Software parece que ela foi treinando com os seus jogos todos esses anos, treinou com Dark Souls, fazer a polia mecânica Souls, né, até melhorando no Bloodborne a velocidade, o pacing, e com o Sekiro, e pegando essas mecânicas que ela aprendeu pra aprontar tudo isso nesse produto final. Eu tenho boas expectativas com o Eldering, espero não me decepcionar e criar muita hype por causa disso, mas parece que tá um bom jogo, tem a identidade da From, tem aquilo que os fãs vão gostar, e um pouco mais disso, então é um jogo que eu tô esperando bastante, espero aí ter um trailer de boa qualidade pra poder trazer um vídeo a gente vendo passo a passo do trailer, né, porque infelizmente o trailer vazado é muito arriscado. Então eu fico por aqui, um beijo grande abraço, um beijo no popô, abraços, e fui! beijo grande abraço,